E olha só o que a gente encontrou aqui também na Feira da Loucura por Sapatos. O paraíso das sapatilhas, das mulhes, dos slips. E quem vai contar pra gente é a Martina, aqui da Bella Shoes. Um stand maravilhoso, onde a gente sai enlouquecida com muitos pares. Porque dá pra levar três pares por R$ 99,00, enfim, escolher muitos pares e levar pra presentear pra gente. Pra todas as amigas, mãe, filha, enfim, presentear na Páscoa. Gente, o preço de um ovo de Páscoa dá pra levar três sapatilhas, né Martina? É, é isso mesmo. A gente tem bastante sapatilha, bastante mule, que tá super em alta. O pessoal tá enlouquecido, as meninas tão gostando bastante. Então a gente tá bem feliz. Tem bastante slip também, tudo bem colorido, assim, cores de inverno. O pessoal tá bem feliz. E a gente convida todo mundo a vir nos visitar aqui na feira, né? Vem pra cá. E depois, se ainda quiser comprar um pouco mais, você vai ver também os contatos aí no YouTube. Vai poder acessar, vai poder conversar com a Martina. E quem sabe, escolher ainda mais pares. Que também vão ter a oportunidade, né Martina, de estarem aqui em outubro, já planejando mais algumas comprinhas. Então tá aí o convite pra você. Vem pra cá, divirta-se lá nesse paraíso de sapatilhas, que a gente vai curtir também um pouquinho agora. Obrigada, Martina. E até breve. Obrigada. E quem não puder vir agora, que vem em outubro, então. Tem que dar um jeitinho de vir pra cá, gente, né? Tem até domingo, às 21 horas, pra você vir aqui na Feira da Loucura por Sapatos, na Bela Chus. E bater um papo aqui com a Martina, escolher muitos pares. E bater um papo aqui com a Martina, escolher muitos pares. E bater um papo aqui com a Martina, escolher muitos pares.